Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante ou amigo Ou me importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que cê beija bem